O valor do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, para o ano de 2011 vai ficar cerca de 7% menor em comparação ao ano passado, de acordo com a superintendência de imprensa do governo do estado de Minas Gerais. As alíquotas de 2010 foram mantidas, mas os preços dos carros usados caem de ano para ano. O valor do imposto a pagar será mais baixo. Isso acontece devido ao aumento na produção da indústria automotiva em Minas Gerais. De 500 mil unidades em relação ao ano passado. Para 2011, a frota tributável é estimada em 6,3 milhões de veículos. O gerente da Receita Estadual, Lauro de Castro Júnior, esclarece onde os condutores podem efetuar o pagamento do IPVA. O pagamento do IPVA pode ser feito nas agências bancárias dos bancos credenciados, em Nanuco, por exemplo, Brasil, Bradesco, Itaú, Banco Obe. E respeita aí a finalização das placas. Por exemplo, a final de placa 1, ele pode pagar a primeira parcela ou parcela única dia 17 de janeiro, a segunda parcela 15 de fevereiro e a terceira dia 18 de março. Assim sucessivamente até a placa de final 0, que vai pagar a primeira parcela ou parcela única 28 de janeiro, a segunda 28 de fevereiro e a terceira dia 30 de março. Conforme o final da placa do veículo, há um prazo específico para os condutores pagarem o imposto. Pagando dentro do prazo, adquire-se um desconto de 3%. Fora dele, é necessário pagar multas. Desde 2004, o IPVA é calculado aplicando-se sob a base de cálculo nas seguintes alíquotas. São 4% para automóveis, veículos de uso misto e utilitários, 3% para caminhonetes de carga, as picapes e furgão, 2% automóveis, veículos de uso misto e utilitário com autorização para transporte público, os táxis, carros escolares e tais, 2% motocicletas similares, 1% veículos de locadora, quando for pessoa jurídica, e 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhão e caminhão-tator. Mas, a forma de cálculo disso aí é feita em base no preço total do veículo, quando é o carro novo, quando a pessoa adquire o veículo, aplica-se 4% no automóvel, por exemplo, 4% sob a nota fiscal. Quando o veículo é usado, aí é feito através do preço médio, que é praticado no mercado. Nesse caso, é utilizado pela FIP, que é a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas e com supervisão dos técnicos da SEF. Então, a gente encontra aí a base de cálculo do veículo, aplica aquelas alíquotas que eu já falei e a gente chega ao resultado, ao valor. Os contribuintes podem se dirigir aos locais credenciados para pagar a tarifa. De acordo com o gerente, é preciso apresentar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Ele também avalia a queda do valor do IPVA no Estado. Evidentemente, quando os veículos, à medida que eles vão ficando mais velhos, eles tendem a perder o valor de mercado e já há aquela queda no valor. Só que, além disso, o Estado, esse ano, deu uma redução de mais ou menos 7% da tabela FIP. É o que a gente tem sido verificado. É mais ou menos, não chega mais exatamente nesse nível. O pessoal tem agradecido, embora tenha tido também um aumento na taxa de expediente, que passou a ser R$ 62,00 e alguma coisa com a R$ 63,00. E houve também um aumento no DPVAT, que também não depende do Estado, isso é uma legislação federal. O ideal mesmo para os motoristas e motociclistas é pagar o IPVA em dia, evitando dívidas e o pagamento de taxa de multa. Obrigado.